He's strong! Vamos pra parte que eu gosto pra caralho. A briga de cachorro. Não. Aí, no Jô, eu comecei a fazer, eu só fiz três. Era o pastor... E o pastor, quando ele ataca, ele tem... Foi algum cara idiota que treinou ele, que ele... Ele late pra você... E mostra o dente de lado. Por que que ele bota o dente de lado? Me fala. Você que é filósofo, me visita aí no chat. Pô, não, ele bota o dente de lado por isso. Eu quero entender essa porra. Por que que ele... Ele mostra o dente de lado. Por quê? Aí eu fiz o pastor, o pincher, tem o... Tem o pincher em docker e o em ré. É o chuala hoje, né? É o chuala aí. Como é que é em sol, como é que é? Tem o pincher em dó e o em ré. O vira-lato, que antigamente tinha o piquinês, cara. Tinha hoje, é. O piquinês... Sumiu, né? Não, mataram. A China transformou em shih tzu. Em shih tzu, entendi. Que é o quê? Merda em chinês. Shih tzu... Mentira, brincadeira. Shih tzu. Não existe mais piquinês. O piquinês, eu entrei no elevador com a senhora, tinha um piquinês, parecia um Neandertal, bicho. Piquinês assim, ó. Falei, caralho. Essa coisa aqui, ó. É isso. Não, ele tinha... É isso. A liguinha, né? A inspiração. Não, a boquinha de... É isso. Não, ele só tinha um dente, essa boquinha. Aí a velha olhou assim pra mim, falou assim. Aí eu falo, boa noite. Falei, boa noite, minha senhora. Tudo bem? Eu pensando assim, caralho, vou fazer um laboratório com esse piquinês, né? Falei, a senhora vai aonde? A senhora vai passear ou enterrar? Porque ele tá morrendo, né, minha senhora? Não, meu filho. Isso aqui é o Igor. Eu falei, que Igor? Isso aí é o Piafra, minha senhora. Você vai enterrar. Puta que barulho. Não é isso, não. Eu gosto de fazer bullying, né? Eu gosto. Eu gosto. Eu tenho um ponto... Todo Bill que em mim que me habita, né? O piquinês é uma raça em extinção mesmo. No ano dos oitenta, roubava. Não existe. Minha rua tinha três. É, exatamente. O piquinês era uma raça que eu falei. A China copiou e fez os cintos. E o piquinês, ele durava vinte anos, né? Ficava, o olho caía. Não, tudo deformado. Puto slot. Aí eu vi esse piquinês. Puto slot. Os olhos pra fora. Esse piquinês tinha catarata. Aí que eu comecei a fazer... Aí eu fiz assim, quero ver, eu vou latir pra ver qual é a dele. Aí eu olhei assim, aí fiz... Aí ele... Eu falei, ih, cara, é o Walking Dead. Eu falei, caralho. Eu falei, que porra é essa, meu irmão? O cachorro tá louco, mano. E ele assim, com aquele negócio branco, hein? Eu falei, tô aqui, viado. Aí ele latindo, tô lá. Tu tá aqui. Puta pilha, né? Eu adoro. Aí a velha... Você não tem o que fazer, não? Você não tem o que fazer, não, minha senhora. Eu sou imitador profissional de cabelo. Transformei. A vida fez com que eu virasse imitador. Eu adorei o Igor, adorei. E o Igor... Não chegava a nada com aquela catarata. Aí fodeu. Aí comecei a fazer cachorro do Silvio Santos. Ah. Au. Au. Ih, hi, hi. Au. Cachorro do Maguila. Au, au. Yeah. Au. Cachorro do Calbi. Au. Cachorro do Eneste. Mas tem outras raças? Não. Fazendo... Tem aquele São Bernardo que é... Esse é bonito, ó. Olha o timing, ó. É bravo. Aquela respiração que ele fica com aquele barril, né? É aquela... O cara é um filha da puta. Bota um barrilzão pro bicho e ele... Bota mesmo. Ele é grave, né? É bonito, ó. O boxer, ele tem aquele rabo piroca, né? Sim, só o cotoco, é. E toda vez que ele laca, ele põe. Eu falei, caralho. Eu falei, pô, rei. Ô, rei. Ô, rei. Você é reitardado mesmo. Você fica vendo essa porra. Falei, cara, eu não consigo mais não ver o cachorro. Que eu fico vendo os detalhes do cachorro. Sim, pô. Aí comecei a fazer laboratório. Mas assim, aí comecei a fazer cachorro do Caetano. Au. Au, não. A Andrea gostou. A Raul gostou. Eu fiz essa música aqui, ó.